Beleza galera, aqui é a Darlê da V8 Mecânica e você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina. Vou fazer hoje aquele vídeo que é o Respondendo aos Inscritos, então aproveita essa oportunidade, se inscreva no nosso canal, deixe sua pergunta ou seu comentário que eu venho aqui responder. Mas é respondendo só aos inscritos, hein galera, então se inscreva aí. Fiz um vídeo um tempo atrás aí que foi bujando o cárter vazando óleo nunca mais. Esse vídeo é super bacana, hein galera. O inscrito do canal falou o seguinte, no meu caso usei o trava-rosca de médio torque, mas não resolveu. Galera, o bujão do cárter funciona da seguinte forma, ele tem a rosca do bujão, tem a rosca do cárter, tem um anel de vedação e eu ainda passo uma trava-rosca mais de baixo torque, porque o de baixo torque é mais fácil de retirar ele, o de médio torque vai ter um pouco de dificuldade. Dependendo da situação do bujão, pode ser que você não consiga tirar ele com a certa facilidade. Então, o que deve estar acontecendo? Possivelmente, tem que olhar o anel de vedação inicialmente. O anel de vedação que tem que fazer com que o bujão não vaze. Agora, se por acaso você ficou na dúvida, você acha que pode acontecer algum problema, que é o meu caso, eu tenho dúvida de quase tudo, então eu passo um trava-rosca de baixo torque. E como que eu passo esse trava-rosca? Eu faço um anel ao redor do bujão do cárter ali com o trava-rosca. Faço como se fosse um anelzinho mesmo, passo ao redor do bujão do cárter. Um filetezinho, coloco no lugar e não vaza. Como eu trabalho muito com revisões aqui, tá galera? Eu estou falando isso porque os carros que vêm fazer revisões, a gente troca o óleo do carro e quando volta, ele está na mesma condição. Ele está com trava-rosca ainda e não está vazando óleo. Ele funciona demais, galera, demais. Já usei até em alguns bujões, alguns cárters que estavam começando a espanar e fica top. Não vaza mais. Bacana? Fica essa dica aí, mas se, no caso, o cárter do seu carro estiver com a rosca espanada, tem um outro tipo de bujão, que é um bujão cônico, que costuma resolver também. É melhor do que usar somente trava-rosca. Bacana? Tem esse vídeo no canal também. Obrigado pela sua inscrição aí, obrigado por assistir aos nossos vídeos e até o próximo vídeo, hein? Estamos próximos de alcançar aí um milhão de inscritos. Com a sua ajuda eu chego lá. Um abraço, até mais.